Pertura de aplicação, isso é o que? Pertura de aplicação, isso é o que? É um jogo que não entende o que? E os que estão jogando, elas são jogadas agora Vem vão conseguir você pra sombra Não dá pra mim, vem pelo que? Bem, veja! Pertura de aplicação, isso é o que? Pertura de aplicação, isso é o que? Vem vai conseguir você? Pertura de aplicação, isso é o que? Vamos virar e vamos, vamos. Vamos virar e vamos. E agora te fica, só! E aí E aí E aí E aí E aí